Perdi o meu pai muito cedo, depois disso da vida eu tive medo A falta dele já tirou o meu sossego, eu juro que as vezes eu escuto Filho, continua o seu corre que daqui eu te vejo Peguei tudo que eu tinha, comprei um PC, baixei o Free Fire Comecei a escrever sem a ajuda de ninguém Criei meu conteúdo, um cara mais velho, lutando contra o mundo Escutei que eu devia parar, calar minha boca e voltar a trabalhar Ouvi encheção de saco do patrão, terminar faculdade enquanto ouvi humilhação Quero alegria pra minha coroa, encher a geladeira só de comida boa Se afaste do mal e dos seus pecados, senão tu vai cair no caminho errado Do A-Stream